Então, a gente vai fazer um problema em química. Metanol, CH3OH, é usado como combustível para carros de corrida em células de combustível. E pode ser feito pela reação de moraxo de carbono e hidrogênio, como mostrado embaixo. Então, CO em gás, mais 2H2 em gás, a me dá CH3OH em líquido. Suponha que 365 gramas de moraxo de carbono e 65 gramas de hidrogênio molecular são misturados e permitidos a reagir. Qual a massa de metanol pode ser produzida? E qual a massa do reagente excessivo, que tem mais? E sobra depois de que o reagente limitante foi consumido. Então, eu quero saber quanto sobrou do que tem mais, depois que o que tem menos foi todo acabado. Então, é o reagente excessivo e o outro é o limitante. Então, a primeira coisa que a gente percebe... Primeiro, a gente tem que... Como é que se diz? Balançar a equação. Então, aqui nós temos um carbono. Um carbono. Opa, sai. Um carbono. Tá, temos um carbono. Aqui nós temos um oxigênio. E aqui nós temos um oxigênio. Aqui nós temos 2 vezes 2 dá 4. E aqui nós temos 3 mais 1 que também dá 4 hidrogênios. Então, tá balançada, beleza. A gente vê que 2 mols de hidrogênio molecular... É que para cada 2 mols disso eu tenho que ter um mol de carbono... Monóxido de carbono. Eu sei que o carbono... O oxigênio é 16... E o carbono é 12. Então, 16 mais 2 dá 28. Eu tenho 365 gramas. Então, um mol de monóxido de carbono pesa 28 gramas, né? Então, aí... Se corta aqui... E vai ficar 365 dividido 28 mols. 365 dividido 28 dá 12.7, 14... 28, 57, 14 mols. Então, eu tenho isso aqui de mols. O H2, a gente sabe que H... O hidrogênio é 1, então 2 vai ser 2. Então, 65 gramas de H2... De hidrogênio molecular. Modificado por 1 mol de hidrogênio molecular dividido por 2 gramas, que é a mesma coisa, né? Então, isso aqui vai ser 1, ou seja, eu não vou estar fazendo nada. Aqui está errado. 365. Vou arrumar isso. Então, vai arrumado 65. Dividir 2, que dá 33.5 mols. Então, a gente viu que tem 35 mols de hidrogênio molecular e 12. Então, aqui era 2 para 1, né? Então, se a gente divide aqui, aqui dá 1, se a gente divide por esse número, né? Dá 1, e aqui dá 2.55. Ou seja, que eu tenho 0.556179, 775 mols a mais de hidrogênio molecular do que eu precisava. Então, eu sei que o H2 é o excessivo e o CO é o limitante. Então, agora eu vou ver quanto metanol eu vou ter. Só que eu não vou fazer isso com o hidrogênio molecular, porque ele é o excessivo. Eu sempre vou fazer com o limitante. Então, vai ser isso daqui de mols e vai dar tanto de mols. Aí, vai se cortar, né? Então, 12. Se eu tenho 12 mols de... Com 12 mols de monáxido de carbono, eu consigo fazer 12 mols de metanol. E... Tá. Então, agora eu quero saber... Então, o metanol é 12 mais 4 mais 16, que dá 32. Eu quero saber quantos gramas que tem. E aí, você corta aqui, né? Vai ser 2 vezes 32, que dá... 406.857142848 gramas de metanol. Então, a gente tem 366 gramas de carbono e a gente tem 65 gramas de H2. Então, no total, a gente tem 421 gramas de reactantes e a gente fica com 416 gramas de metanol. Ou seja, que 15 gramas de reactantes não foram usadas. São as 15 gramas a mais do hidrogênio. Ou melhor, os 0.55 mols do hidrogênio foram usados aqui. Não foi usado. Foi usado tudo isso daqui e isso daqui não foi. Então, é isso. Espero que tenham entendido e até a próxima. E aí, vamos lá.